e não é isso é complicado você não bem bonitas é por isso que eu falo vocês não são gostosa nem bonita gostosa sou eu minha pulse bem molhada porque não tem espaço não sei o que vocês são operadas são siliconadas da merda vosso cérebro não funciona bem porque você não são sustentáveis homem eu sou a última gostosa porque é porque os vossos gostoso para se dormir no domingo tem que fazer alguma coisa acontecer tem que me fazer rir tem que me fazer rir não me chula como é que você uma bonita alterada vai começar sustentar homem será que a classe é o teu silicone a tua janta não te garante a tua beleza não te garante pelo menos isso não te garante o cérebro a tua pulse não te garante bonita minha bonita última gostosa sou eu porque eu não sustento nenhum homem aquele teu último broto que você lhe paga por dia viagem para ele se dormir na tuga aquele teu último broto que você lhe dá apartamento que você lhe dá carro ele para ver que comigo tem que me fazer rir bonita então eu sou a última por isso que eu digo ser gostosa não é o corpo ser gostosa não é o baço ficar para dentro ser gostosa é fazer gostosa é a tua atitude e vocês bonitas vão ficando frustradas se continuarem assim mas eu não quero que vocês continuem assim porque vocês são bonitas eu não fico feliz eu não fico feliz quando você estava sustentando chulo eu não fico feliz não fico mas também não vou mudar toda a culpa no chulo o chulo só é chulo porque você gosta de lhe sustentar porque você quer manter porque você quer lhe corromper o homem também quando você lhe paga meu bonito minha bonita minha gostosa quando você lhe lhe ter certo não porque você tá lhe paga eu aperceito namorado bonita ah não tá vendo os os teus os teus sabem tô com uma cavadora o rabo dela tá saindo de suco a cunha dela de suco bem molhada bem quentinha tenho que lhe comprar um indês tenho que lhe comprar um caja tenho que lhe comprar uma casa lhe paga parece a cavadora ficar comigo mas quando nós vimos um papoite que tem mais dinheiro não sacou a pipoca vamos naquele que tem mais dinheiro o chulo também para fazer isso contigo bonita você tem que sustentar hoje só pensa ali comprar tênis amanhã nota depois da manhã viagem depois da manhã um carro quando ele vê uma gostosa que tem mais paca que você que tem mais taco que você vai te dar do do da uauera vai te dar um bico da bunda e você vai ficar frustrada é tanto dinheiro e o mais agravante as mulheres que sustentam o chulo não tem nada não ficam acabam mal porque o chulo te deixa ruína bonita o chulo te deixa na desgraça bonita